...da Polícia Federal para falar sobre o tema falsificação de cédulas e moedas, também pelo tempo de 10 minutos. Alô? Boa tarde, gostaria de agradecer o convite. Eu vou falar rapidamente sobre o crime de falsificação. Pode passar. Eu fiz uma apresentação, como vocês são especialistas na área, eu fiz uma apresentação breve sobre os tipos de falsificação para a gente passar para frente. No Brasil nós temos dois tipos de falsificação. Offset, que vocês conhecem bem, mas isso é bastante raro. A gente tem uma fábrica que funcionou alguns anos atrás no Paraguai, fazendo real, mandando para o Brasil. Mas essa fábrica foi fechada em uma investigação internacional da polícia. Pode continuar. Pode continuar, eles conhecem bem o método offset. Pode continuar. Vai. A falsificação em offset, ela apresenta um brilho excessivo. Essa é a maior característica. Continua? Pode ir. O que interessa mais é a fabricação com jato de tinta. Essa fabricação com jato de tinta, ela corresponde, eu acho que, praticamente 100% da fabricação de cédula falsa atualmente. Porque exige muito pouco, é muito simples, é muito barato com a tecnologia de hoje. A nota não é boa, se vocês olharem, vocês vão falar, nossa, que nota horrível, mas ela é razoável para enganar o cidadão que não está acostumado. Então, é claro que a cédula de alta tecnologia, ela é uma cédula, é impossível chegar perto de uma falsificação. Mas, para um cidadão comum, olha o que se usa aí, por exemplo. Uma impressorinha dessa daí. É, alguns outros materiais aí, que isso aí é de operação nossa. Mas, basicamente, ele precisa de uma impressora, tinta, algumas coisas para fazer um relevo, mais uma besteirinha, coisa assim de custo baixíssimo, impressora de mil reais. Dois, três trabalhando, e isso já é uma fábrica, que dá trabalho para a fabrica bastante. E dá um trabalho bom aí para a gente. Pode continuar. Está vendo? Impressorinhas comuns, jato de tinta ali. Eles colocam para secar e tal. Pode continuar. Vai. Normalmente é feito assim, qualquer... Até o espaço é muito pequeno. Qualquer salinha, eles fazem uma fabricação de uma grande quantidade de cédula falsa. Continua. Pode ir. Eu trouxe essas imagens porque sempre é bom, né? Coloca. Vai. Está aqui. A gente tem esse comparativo com offset e jato de tinta. É isso que eu queria comentar com vocês um pouco. A offset, vocês conhecem bem, é, custa caro, é um serviço especializado, exige um investimento muito alto, com uma previsão de grande produção. Então, isso é muito... não existe, praticamente. No Brasil, atualmente, não tem... quase não tem ninguém mexendo com offset. A fabricação F7 não existe. Mas, às vezes, eles fazem uma partezinha de alguma coisa, usando alguma gráfica que realmente existe para fins legais. E aí, algum funcionário mal intencionado utiliza para fazer alguma parte da cédula. Mas, o grosso é ali. É a jato de tinta. É aquela... eles escaneiam a cédula. Hoje, o jeito mais simples, eles escaneiam e eles passam, né? Para um computador, uma impressora dessa, cada folha comum, faz seis cédulas falsas. Numa impressora jato de tinta. Depois, eles colocam um pouco de relevo e está pronto. Tem mais umas características, mas é bem simples, não é demorado. Não é uma cédula boa, uma cédula de baixa qualidade, mas... Passa... para quem não é aquele comerciante que realmente está já acostumado, passa bastante. Então, pode continuar. Vai lá. Aqui é como identificar o crime. Claro que vocês sabem, né? Ele... o doutor acabou de apresentar algumas características de segurança. Mas, as mais utilizadas pelos comerciantes, você vê a marca d'água, o registro coincidente, a textura do papel. A textura do papel que eles imprimem, que é o papel comum, ela é completamente diferente. Mesmo assim, passa no comércio. Pode continuar. Aqui, eu acredito que alguns de vocês devem saber, talvez outros não. O Banco Central auxilia muito a Polícia Federal nesse trabalho de investigação. Porque os fabricantes, eles fabricam, eles passam para distribuidores, que passam para outros, e esses outros vão colocar no comércio. Então, é uma cadeia. Isso, quando chega na Polícia, chega pulverizado. Vai chegando de poucas e poucas notas, dá milhares de inquéritos, um monte de investigação. Então, o Banco Central, ele tem hoje o pessoal, o setor que faz a classificação das notas. Então, as notas que são encaminhadas para o Banco Central, o Banco Central diz, essa nota é semelhante àquelas outras, e saíram 100% de certeza de tal fábrica. E já dão também outras informações, que facilitam muito a Polícia Federal localizar a fábrica, e também sabe que todos aqueles crimes que estão sendo investigados, que aquelas cédulas saíram da mesma fábrica. Pode continuar. Então, o Banco Central faz esse trabalho de classificação, que é basicamente as cédulas com as mesmas características físicas e gráficas, pertencem à mesma fábrica, e o Banco Central levanta isso para a gente. Pode continuar. Pode continuar. Vai. Vai mais um. Então, por exemplo, uma cédula que o Banco Central atribui à mesma fábrica, ele encontrou 9 mil em São Paulo, 2 mil no Rio de Janeiro, um pouco em Recife, e a cédula é lá fabricada, por exemplo, a maioria dos casos em São Paulo, e espalhada para todo o Brasil. Então, é muito importante esse trabalho. A gente sabe que lá em Curitiba, uma cédula ali daquele grupo, daquelas 486, saiu lá da fábrica, então é atribuído. Aquela investigação, aquele inquérito também é culpado ou vai mais um crime para o fabricante. Aqui é por estado, é a mesma coisa, você tem uma cédula por estado, por cidade. Pode ir. E você também pode acompanhar essa fabricação das cédulas, das classes, que são cédulas que saem da mesma fábrica, você também pode acompanhar a linha no tempo. Essa cédula aí específica, a gente já teve duas operações em cima dela. Então, você vê que elas vão crescendo, crescendo, continua. Essa é uma cédula de 100 reais. Olha como vai aumentando aí a fabricação. Isso foi na Superintendência de São Paulo, Operação Medeiros, 2011, isso. Então, estava em alta essa fábrica. Pode continuar. O quadrilho estava colocando aí 12 mil já por mês, né, de uma cédula falsa. Nesse método de impressão simples, 3, 4 pessoas vão mandando bala, fazem a distribuição, uma rede pequena de distribuidores que passam para outros e colocam no comércio. Eles usam muito o LX hoje em dia e outros meios para pegar pessoas mais despreparadas, já que as cédulas não são tão boas. Pode ir. Vai, então, assim, você vê. Volta só um aí. Só vê como é simples, está vendo? Esse materialzinho aí tem uma fábrica. Você vê que isso daí custa tudo, isso aí não dá 5 mil reais. 5 mil reais, aí ele faz uma fábrica e começa. Continua. Quando pegou essa quadrilha, o que foi descoberto? Por isso que é importante esse trabalho de classificação no que vocês fazem no Banco Central. Que eles fabricavam outras classes também, olha. Fizeram além daquela, olha, 115 mil de uma classe, 58 mil de outra, 39 de outra, 29 de outra e 13 de outra. Então, eles tinham cédulas com valores diferentes, mas saiam tudo da mesma fábrica ali, olha. 100, 50 e 20. Então, por isso que esse trabalho é muito importante. Vai lá, pode ir. O que acontece quando a polícia consegue localizar a fábrica? Despenca ali a quantidade no tempo, né? Ainda tem um pouco, mas essas que já foram fabricadas, que estão em circulação ainda, que vai sendo retirada. Mas você acaba com a fábrica, essa que era a maior fábrica na época, foi fechada em 2011. Pode ir? Antes de falar dessa outra aí, dessa operação, eu queria fazer uma observação. Essa classe que eu falei que era de 100 reais, que vocês acabaram de ver os gráficos, de 2012. Em 2014, nós fizemos outras, com o mesmo pessoal, que já estava solto, fabricando tudo de novo. E eles já fabricaram antes. Lá para 2009, 2008, também teve. Então, a gente tem um problema sério, porque a pena é muito baixa. Então, para ficar preso, a pessoa tem que ser reincidente, tem que ser condenada pelo menos duas vezes. Fica pouco tempo preso. E também eles passam, como é muito simples, basta escanear, metodologia simples, é fácil de passar esse know-how para outras pessoas. Tudo parente. Tudo parente. Um passo para o primo, eu estou preso aqui, meu primo começa a fazer, eu solto, eu volto e vamos de novo. Então, é um trabalho sem fim, né? Por mais que a população vai tomando consciência, é sempre um trabalho... Eu achei legal a palestra, achei interessante a palestra do Dr. Paulo, porque o meu sonho era acabar o dinheiro, né? Claro que aqui, eu falei, eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas eu vi que ia acabar o dinheiro na Suécia, outro dia eu falei, por que não acaba no Brasil também, né? Mas, não, realmente é uma necessidade do dinheiro, está bastante óbvia, né? Foi muito proveitoso aqui ver a sua palestra. Fizemos essa operação depois, é a mesma cédula ali, aquela SP100J001. Pode ficar uma cédula de R$100 na segunda família depois. Vai andando, aí vocês observam na linha do tempo que acontece a mesma coisa, não é essa de R$50, né? R$50, vai. Foi em Fortaleza. Também eles fabricavam outras, né? Sempre que a gente vai atrás de um tipo de cédula já classificada específica, descobre que a fábrica também fazia outras, né? Então, não são tantas fábricas, são poucas fábricas no Brasil. Um pessoal que já tem um know-how, eles se conhecem. A gente, nas investigações, sabe que eles se comunicam. Aí, a dificuldade de findar, porque como eles se comunicam, eles se conhecem, uns são presos, mas tem um know-how que passa para o outro e vai andando. Opa, desculpa, pode continuar aí, mas... Aí, teve a operação, a moustache acabou também, esse tipo de cédula, pode ir. Então, o que eu queria apresentar para vocês, bastante em breve, é esse trabalho que a gente faz junto ao Banco Central, que é fundamental o trabalho do Banco Central, o trabalho de vocês, porque vocês passam toda a informação para a gente, para a gente poder usar nossas técnicas em cima da informação e conseguir localizar as fábricas, os distribuidores, para conseguir desmantelar essas organizações criminosas. E acho que agora vocês conhecem um pouquinho já do trabalho da polícia, como é que funciona. Queria agradecer aqui o convite. E acho também, por fim, é interessante, né, vocês estão aqui conhecer o Congresso Nacional, conversei, vocês não vão ter muito tempo, né, para ver um no plenário ali, alguma coisa. Eu sempre gosto de passar no plenário, porque eu acho bem interessante o trabalho aqui. Falo com o congressista, trabalha pouco, mas quando vem aqui, vem aqui 11, meia-noite, eles estão aí trabalhando. Quando eu venho aqui, sai meia-noite, uma hora. Então, é sempre interessante esse tour aqui. Agradeço a vocês. Obrigado, senhor Alexandre. Eu digo até que, às vezes, o problema não é trabalhar pouco, porque muito se trabalha. O problema, às vezes, é para quem se trabalha e de que jeito se trabalha, né? Você pode trabalhar muito, mas esse muito se transformar num grande problema, dependendo do quanto muito se trabalha. Obrigado, senhor Alexandre, pela sua participação e passo de imediato a palavra para o senhor Jacir Afonso, vice-presidente do DIAP. Boa tarde, presidente. Queria parabenizar a comissão por ter acatado essa sugestão do Sindicato dos Moedeiros. Acho que é muito importante. Não só, como diz o nosso delegado ali, vocês virem aqui ver o trabalho que os congressistas aqui fazem, mas também os congressistas verem o trabalho importante que os funcionários da Casa da Moeda fazem para a nação brasileira. Acho que essa é uma avenida de mão dupla que essa comissão está propiciando hoje, nesse dia 25 de novembro aqui. Queria, sem dúvida nenhuma, agradecer as disposições dos companheiros, dos diretores da Casa da Moeda, do delegado. Acho que são subsídios importantes para que a gente possa discutir esse tema. São subsídios consistentes. Queria agradecer de novo o Aloysio. Essa iniciativa partiu de uma conversa, eu, Aloysio, com o ex-presidente Franco, da Casa da Moeda, que achou interessante a gente promover isso. Queria aqui também agradecer o Celso Napolitano, que é o nosso presidente de AP, não pôde estar aqui, o Neuriberg, que é assessor da Central Única dos Trabalhadores e também trabalha no DIAB, para a gente ter, está realizando essa reunião aqui. Sem dúvida nenhuma, o sindicato sempre participou do DIAB. E eu conheci o sindicato através do companheiro Aramis, o companheiro Aramis, que era dirigente do DIAB, que agora foi substituído pelo Aloysio. o trabalho com o companheiro Severino, que foi presidente do sindicato, que a gente conheceu. E, sem dúvida nenhuma, um dia também, no amanhã, na CUT do Rio de Janeiro, eu conheci a Daniela e que a gente pôde estabelecer uma relação muito mais próxima. Fui lá visitar o sindicato em Santa Cruz, então, queria parabenizar. E não poderia deixar também de parabenizar o companheiro Bruno Bravo, que foi agora... e o outro companheiro no seu... Paulo, que foram eleitos agora conselheiros representantes. Essa foi a lei importante que a gente conquistou. O nosso deputado Carlinhos Santana sabe da luta que nós tivemos. E eu fui um dos sindicalistas que negocia, então, com o governo federal, essa lei e a importância da gente ter uma relação permanente dos funcionários do Conselho de Administração. Só que isso corre o risco. O senador Tarso Gerissat apresentou um PLS 555 que liquida praticamente as estatais brasileiras, um PL que está no Congresso Nacional e contamina todas as estatais brasileiras e praticamente acaba com a representação dos trabalhadores no Conselho de Administração. Então, nós estamos tendo uma iniciativa. essa questão eu acabei também nesse trabalho com o sindicato acabei produzindo um artigo eu escrevo no site 247 e no dia 10 de setembro publiquei um artigo com a subsídio dos companheiros do sindicato sobre esse tema. Eu acho que é extremamente importante que a gente relata que é essa discussão da questão da saúde. Ou seja, os dados aqui mostrados mostra você tem um tempo de vida útil da cédula. Então, portanto, você tem que renovar a produção para que você possa ter saúde no Brasil. Além disso, há uma questão de monopólio porque a falta de moeda leva a você ter uma dificuldade na nação brasileira e é exatamente os mais pobres. Está certo? Nem todo mundo tem cartão de crédito, nem todo mundo tem cartão de débito. Está certo? você quando vai fazer qualquer compra hoje é conhecido as casas Bahia você vai lá comprar se você compra a vista ou a prazo é o mesmo preço então tem alguma coisa que não se explica está certo? Então, portanto, é os cartões de crédito é o sistema financeiro esse sistema que lucra assustadoramente no Brasil. Eu quero dizer que vocês todos aqui eu sou bancário do Banco do Brasil há 38 anos todos aqui são também bancários porque vocês vão no banco na caixa eletrônica vocês fazem saque vocês depositam vocês fazem pagamento vocês fazem transferência faz tudo isso no serviço de um bancário e os bancos ainda te cobram a tarifa. Então, portanto, você faz tudo para ele tira o emprego do bancário e o banco ainda te cobra a tarifa. Então, portanto, esse sistema hoje em que valoriza os bancos são os bancos da mesma forma que a gente está discutindo reforma política os bancos determinam essa questão. Então, até que ponto essa atitude e o Carlinhos foi importante na eleição do presidente Lula em 2002 o então candidato presidente Lula para acalmar os mercados nacionais e internacionais ele teve que fazer uma carta inclusive elaborada pelo saudoso principalmente pelo companheiro do saudoso companheiro Luiz Gusquen chamada Carta ao Povo Brasileiro. O que significava essa carta? É que o Lula reafirmava aquilo que já era a prática dele que ele iria honrar os contratos assinados pelos governos que estavam naquele mandato. Ou seja, ele ia honrar os contratos assinados pelo Fernando Henrique Cardoso ele não ia assumir do dia 1º de janeiro e ia romper os contratos assinados pelo governo anterior. Infelizmente, e isso é baseado e é fruto de uma pressão especialmente do Banco Central. E é exatamente esse mesmo Banco Central que eleva as taxas de juros parece que os funcionários eu sei que tem coração mas os diretores do Banco Central eu acho que não sei se eles têm coração não porque aumenta a taxa de juros nessa economia assustadora do Brasil e essa mesma diretoria não cumpre os contratos assinados com a Casa da Moeda. Então, portanto, eles que deveriam dar o exemplo deviam honrar os compromissos dos contratos porque a Casa da Moeda fez investimento fez contratação qualificou os seus funcionários para depois o Banco Central não honrar os compromissos e a Casa da Moeda não produzir. Então, isso tem consequência. Nós temos que nos preocupar um pouco nessa questão da saúde da não fabricação da não troca das cédulas está certo? Porque é muito grave. Agora nós estamos infelizmente agora nós descobrimos que nós tivemos um surto de microcefalia no Brasil está certo? E a suspeita é do vírus Zika que produziu isso. eu não quero ter daqui dois ou três anos descobrir um problema no Brasil na saúde no Brasil e descobrir que tinha um vírus chamado Banco Central que não trocou a moeda a moeda é exatamente isso ou seja quais são as consequências de eu manusear a população brasileira os bancários os vigilantes que estão lá nas empresas de transporte de valores todo mundo que manuseia quais são as consequências qual é o preço que não se é agregado para que eu tenha que usar o cartão um cartão dos bancos queria também compartilhar com vocês é que hoje eu sou funcionário do Banco Brasil mas hoje foi anunciado que o Bradesco e o Banco do Brasil estão criando um novo banco um banco exatamente para mexer com cartão de débito e de moeda ou seja a ausência de moeda no Brasil está levando o banqueiro a criar um outro banco porque o negócio é tão bom está certo e que eu vou a mesma sociedade que diz que eu retiro as moedas e eu gero problemas de doença no Brasil é a mesma situação que eu não tenho uma CPMF de 0,3% para a saúde 0,3% mas eu posso pagar 10, 15 vezes mais de taxa de administração de cartões de pequenos comerciantes desse país que são obrigados a ter esses cartões pela falta da moeda então não é só a produção é o incentivo é a quantidade para circular e assim por diante será que esse preço que eu pago no cartão e que o comerciante paga essa taxa de administração aos bancos não está elevando o preço e gerando inflação e ao mesmo tempo eu estou pagando esse mesmo preço ou seja eu não estou sobretaxando os preços hoje no Brasil então acho que são questões que nós precisamos tratar disso ou seja nós não colocamos 0,3% de CPMF que é um negócio extraordinário do ponto de vista não só já imaginou os mais médicos hoje no Brasil com 40 bilhões porque as pessoas não pensam nisso uma pessoa que ganha um salário mínimo 800 reais ele paga 0,3% de CPMF ele paga 2,4 2,40 reais de imposto só que depois vai aparecer um plano de saúde para te vender um plano de saúde porque você manuseou moeda antiga que eu vou pagar um plano de saúde que eu vou gerar assim por diante então acho que nós precisamos ter essa consciência da necessidade e esta audiência pública é importante que está todo mundo ouvindo e o nosso presidente disse aqui da audiência e da interação pelos meios de comunicação da Câmara aqui essa divulgação então acho que nós precisamos pensar nisso pensava aqui Daniela e Aloysio daqui uma semana uma semana e pouco nós teremos aqui a Conferência Nacional de Saúde mereceria que a gente viesse aqui tá certo o Sindicato dos Moedeiros e trazer essa reflexão e também ter uma resolução na Conferência Nacional de Saúde tá certo sobre essa questão da moeda acho que são momentos importantes que nós temos que ter nessa questão da saúde são questões financeiras os interesses são muito grandes tá certo muito grandes os interesses do capital internacional financeiro é muito forte nós temos uma concentração dos bancos aqui altíssima cinco bancos agora vão controlar 90% do dinheiro no Brasil você é refém você vira refém disso então esse é um debate de segurança estratégica do país da mesma forma que a produção e é portanto a gente dá orgulho de saber da história da casa da moeda e e da nossa dos nossos profissionais e dos nossos dirigentes né de orgulho porque nós não produzimos apenas real nós podemos produzimos outras moedas de outros países e portanto essa é uma segurança estratégica nossa né da nação brasileira e como diz o Paulo né a questão do do amor a a a a nossa cédula então acho que esse é um momento importante e queria parabenizar por último então novamente ao presidente por ter aceito essa sugestão seu relator e esse é um tema que não pode ficar apenas aqui esse é um assunto que a CUT eu sou dirigente fui dirigente da CUT o hábito né fui dirigente da CUT até mês passado tá certo acho que essa é uma tarefa da gente discutir isso com o conjunto da classe trabalhadora eu sou vice-presidente do DIAP né acho que esse é um tema o Aloysio agora diretor também pra gente discutir com o conjunto das demais centrais sindicais do país que esse é um assunto de interesse nacional da mesma forma que defender a Petrobras e seus funcionários é importante pra nação brasileira defender a Casa da Moeda e os seus funcionários é importante pra nação brasileira muito obrigado obrigado ao vice-presidente Jacir a gente já tem aqui uma lista de inscritos são 16 horas e 32 minutos pode acontecer de ser iniciada a ordem do dia no plenário se isso porventura acontecer a gente tem que encerrar os nossos trabalhos ou eu tenho que me dirigir ao plenário então eu queria contar com a colaboração pra que a gente possa ter intervenções as mais rápidas possíveis pra no final a gente fazer aqui a combinação do desdobramento ou seja o que vai acontecer depois da audiência de sensibilização que foi a primeira quero passar já imediatamente a palavra pro senhor Daro Marcos presidente do sindicato nacional dos funcionários do banco central esse tem coração aqui alô ok ok fiquem à vontade onde preferirem se preferir ficar aqui na frente a gente tem o microfone sem fio quem preferir falar das bancadas também é vontade procurar colaborar e encerrar muito obrigado deputado poder a primeira coisa mais importante que a gente deve citar aqui nesse seminário sobre implicações do meio circulante junto à sociedade é a implicação da falta do meio circulante na sociedade hoje nós estamos numa situação que falta moeda no mercado e as implicações disso são nefastas o banco central conforme já foi bem mostrado aqui pelos nossos amigos da mesa cortou a verba para a solicitação de fabricação de moedas o banco central tem dois orçamentos ele tem um orçamento operacional que é o orçamento normal do banco central e tem um orçamento monetário o orçamento monetário é pro banco central fazer política monetária para manter o poder de compra da moeda para defender a moeda perante ataques especulativos e assim por diante porém dentro do orçamento monetário está a fabricação de dinheiro e em 2014 pela primeira vez na vida que o orçamento monetário foi criado exatamente para ele não sofrer problemas de ajustes fiscais pela primeira vez em 2014 cortaram o orçamento monetário e consequentemente hoje e até isso continuou em 2015 pelo visto vai continuar nos anos seguintes hoje o Brasil não tem dinheiro para fabricar dinheiro e com isso eu quase todo mês recebo lá da associação dos lotérios de São Paulo ajuda para dar um jeito lá com o Banco Central nós precisamos de troco isso tem em São Paulo onde dizem que grande parte das transações já são feitas por cartões e moedas virtuais mas a população vai nas lotéricas pagar as suas contas com dinheiro contado e precisa de troco a ponto das lotéricas colocarem plaquinhas agora por favor tragam dinheiro certo porque não tem troco como se o troco faltasse só para as lotéricas no ano passado nós fizemos em Manaus uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas visando a instalação de uma sede do Banco Central lá em Manaus inclusive estavam presentes aqui dessa Casa do Congresso esteve presente a senadora Vanessa Grazutin esteve presente também o deputado Edmilson Rodrigues e lá a coisa que mais me chamou a atenção é que a maior reclamação além do fato de ter um Banco Central muito distante é a falta de dinheiro falta de troco a ponto de que a Prefeitura a Câmara Municipal da cidade de Manaus aprovou uma lei obrigando que os comerciantes dessem troco em espécie que causou um grande reboliço da associação comercial porque o problema não é dar dinheiro de troco o problema é não ter o dinheiro para dar de troco reclamaram também de pessoas que recebem Bolsa Família não conseguem pegar o dinheiro completo da Bolsa Família porque não conseguem moeda de dois então se o cara tem 99 reais para receber ele recebe só 95 e que por incrível que pareça esses 4 reais 3 reais 2 reais acabam fazendo falta no orçamento dessas pessoas então o que é mais importante é que se tem que conscientizar a nação essa casa o congresso tem uma importância fundamental de conscientizar o governo de que ele não pode deixar de fabricar dinheiro além do que já foi citado no caso da higienização o Banco Central recentemente por causa disso o dinheiro de moeda pequena 2, 5 reais tem duração média no máximo de 3 anos e tem que ser trocada recentemente não é para dar um jeito tem que durar o dobro e é o que ocorre aqui o que o nosso amigo aqui do Diapo já comentou a respeito da higienização da falta de higienização do dinheiro os problemas da saúde pública então é um problema de estado e cabe a esta casa forçar o governo que isso é extremamente importante não é só para nós aqui casa da moeda função moedeiros é importantíssimo para toda a população brasileira principalmente os de baixa renda que esse governo diz que defende Obrigado Daro passo a palavra imediatamente para o senhor Bruno Bravo da Casa da Moeda Alô Oi Bruno está por onde? Estou aqui estou aqui sedutado Boa tarde autoridade presente cumprimento o senhor deputado Glauber Braga agradecendo por ser relator nessa sugestão do sindicato dos moedeiros o que me credencia falar e fazer essa pequena intervenção não é só pelo fato de eu ser moedeiro mas pelo fato de eu ser cidadão brasileiro eu acho que a ausência o impacto da ausência do meio circulante no tecido social ela é é uma questão de estado conforme falou o companheiro anteriormente e comerciantes e consumidores estão à volta com o problema do troco o que me traz mais preocupação é no sentido que os primeiros encontram dificuldade para restituí-lo então o que eles fazem eles desconsideram uma fração como no caso do Bolsa Família ou imputam a perda ao cliente que na maioria das vezes é aquele trabalhador periférico ou oferecem troco com balas e excletas em Brasília por exemplo padarias e farmácias oferecem brindes àqueles que levarem moedas a seus caixas no Brasil o lojista recebe aproximadamente 33 dias após a venda pela emissão do cartão de débito que é o famoso papel de plástico dinheiro de plástico e por que esses custos são tão altos de cartão de crédito no Brasil aí está a grande questão da ordem econômica o impacto ao contrário do dinheiro as operadoras de cartão de crédito e débito não tem regulamentação pelo Banco Central ou seja elas não sofrem nenhuma espécie de fiscalização sobre suas decisões desta forma o lucro da administradora que é gigantesco cresce a cada dia graças às altas tarifas cobradas do lojista que não tem outra opção a não ser subverter-se a elas então para finalizar a minha fala como primeiramente como cidadão eu também gostaria de convocar a ancestralidade à história da Casa da Moeda ser uma empresa de 321 anos de existência e possuir um monopólio por lei da fabricação do meio circulante no Brasil disse que respeite e que possa ter uma intervenção no sentido de que quase esses 3 mil empregados que estão aqui hoje sendo representados pela categoria moedeira possam ter a garantia de seus empregos possam ser reconhecidos como profissionais e trabalhadores e que a Casa da Moeda possa ser respeitada nessa sociedade e que isso possa ser dado devido encaminhamento obrigado deputado obrigado Bruno passo imediatamente a palavra para o deputado federal ex-deputado que também é um lutador reconhecido aqui por todos nós na luta dos trabalhadores Carlos Santana senhor presidente senhoras e senhores primeiro quero agradecer a aula eu acho que quem não vê essa aula está reprovado porque assim primeiro a importância do papel dessa comissão eu acho que assim a democracia tem esse fator principal que é que se luta desde a antiga Grécia é a forma da participação popular popular e essa comissão faz com que há uma participação popular entendeu um canal entendeu que ainda no nosso país devido a muitas ditaduras nós ainda não temos essa prática da participação popular é sempre alguém que vem falar pela gente entendeu e aqui eu acho que essa comissão tem esse papel e eu quero assim o Grauber pegou muito bem e eu acho que assim tem um trabalho enorme para ser feito essa questão do meio circulante não é uma questão de moedeiro é uma questão da sociedade os companheiros moedeiros que estão aqui eles estão com duplo papel o papel do agente que faz a moeda mas o papel da sociedade nós temos e não dá para me entender que como se projeta e nós como deputado federal que passamos 20 anos dessa casa a gente cansou de viajar para vários países e uma das coisas que a gente chegava nos países as pessoas entregavam um programa para nós dizer pode mudar o governo pode mudar fulano mas esse programa aqui técnico vai continuar você pode vir aqui deputado daqui a 10 anos que vai estar fazendo esse processo e foi feito um projeto daqui a pouco passa um maluco passa um maluco dizendo que daqui a pouco tem outro projeto a função da casa da moeda é outra e com isso não precisa dos números de funcionários que tem hoje na casa por que? porque eles não sabem a importância que tem esse trabalho e que foi um projeto se tem o número de funcionários se tem máquina que fez alguém projetou isso projetou em cima de uma perspectiva e aí eu quero deixar algumas propostas primeiro eu acho que essa discussão não é uma discussão corporativa os companheiros que estão aqui tem que entender que essa é uma discussão que é uma discussão da sociedade vocês tem uma responsabilidade de levar para dentro da sociedade para todos os fóruns essa discussão porque quem está assistindo conseguiu captar alguma coisa sabe o que é a nível de prejuízo que tem internamente então vamos levar essa discussão para a sociedade cada um de nós temos que levar para os nossos fóruns os 50 que estão aqui os 60, 80 que estão aqui tem uma responsabilidade maior porque tem que chegar lá tem que reproduzir tem que reproduzir a outra coisa que eu acho que é importante dizer virou oficial ninguém vai poder negar o que vocês falaram aqui então não pode ter mais díssimo e díssimo não pode sair uma matéria amanhã na imprensa que não é esses cálculos por isso que há essa unidade tanto da nova diretoria com os trabalhadores e os trabalhadores mantendo a sua independência que sempre vão manter a sua independência de qualquer governo de qualquer situação e aqui fala uma pessoa entendeu que é do governo é fundador mas trabalhador é independente independente de qualquer situação entendeu então nós vamos ter que saber como a gente vai lidar com esse embate que é um embate político esse embate político e eu quero deixar aqui também uma outra proposta porque não a gente montar uma frente de parlamentares pela casa da moeda uma frente de parlamentares e com a visão e com a visão nacional com a visão nacional tem que entender que por acaso o parque gráfico se encontra lá na nossa querida entendeu nossa querida Santa Cruz que foi a fazenda entendeu dos jesuítas de Santa Cruz entendeu então tem que por acaso poderia estar em outro qualquer lugar mas entendeu então tem que levar essa discussão não pode ser uma discussão corporativa se a gente entrar numa discussão corporativa nós vamos perder porque o que vai passar lá fora eles estão aqui para defender o emprego deles estão aqui para defender o emprego deles não estão é contra claro a defesa do emprego o sindicato vai fazer os parlamentares comprometidos vão fazer mas tem um processo que é maior tem um processo que é maior de repente pode fazer um acordo mantém todo mundo lá e não ter a nota circulando aí é que a gente que faz o discurso por mais humilde só fica só no discurso na filosofia mas na prática a gente acaba atuando da mesma forma entendeu que os setores dominantes fazem então acho que a gente tem esse compromisso de fazer essa frente eu acho que viajar eu acho que assim vocês tem que liberar alguns membros da diretoria do sindicato vocês tem que viajar esse país todo levar essa discussão para esse país todo pegar tudo que foi feito aqui botar entendeu numa pastinha entendeu sair viajando entendeu para tudo quanto é lugar o nosso delegado que está aqui o que que representa isso de divisa a cada batida que vocês fazem entendeu a cada momento o que que se gasta entendeu é importante a gente ter esses dados então queria deixar isso aqui eu quero agradecer por essa aula que estou tendo aqui hoje gostaria que eu sei que assim a casa vocês tem que acompanhar mas o Grauber sabe disso passa pouco deputado essas coisas mas daqui a pouco está todo mundo se interagindo todo mundo se discutindo vai ter uma repercussão dentro de casa eu acho que assim vocês estão dando o recado para quem não está aqui dando o recado e assim e dessa forma muito sincera assim existe proposta ninguém está aqui discutindo o além entendeu a gente estamos aqui discutindo coisa concreta entendeu então acho que assim existe proposta essas propostas podem chegar ao governo podem chegar ao branco central é um embate político sim tem que entender isso como embate político mas é um embate político democrático faz parte da democracia só que nós temos um lado entendeu nós sabemos para onde que os nossos interesses da casa da moeda entendeu então por isso que eu acho que é extremamente importante a gente montar essa frente vir discutir aproveitar aí fazer essa discussão a nível nacional levar ela a nível nacional eu acho que a nova diretoria entendeu está com esse intuito de fazer essa discussão eu acho que assim essa interação entre entendeu os trabalhadores e a diretoria e os parlamentares e setores da sociedade nós vamos ter que no Rio de Janeiro pegar a FAMERG FAFERG entendeu todos os setores discutir isso a miúdo porque eles não sabem é mentira falar que sabe que não sabe a gente sabe o diagnóstico que não tem lá na ponta e que é trocado por bala agora por que é trocado por bala ela não sabe então nós temos que fazer essa tarefa nós vamos ter que discutir isso a miúdo não adianta a gente chegar lá por causa e dizer meio circulante vai dizer tu é maluco Santana me diga aqui em pneu como é que eu vou subir na favela como é que eu vou lá para minha vila vintém como é que eu vou para outro lugar vou ter que chegar lá e dizer meio circulante é isso você não está aqui entendeu tu tirou esse dinheiro não está conseguindo negociar você não está com isso aquilo outro porque não tem dinheiro você tem que usar quanto custa o teu cartão de crédito que você no mínimo já está perdendo 5% nem sempre a modernidade vem para auxiliar o mais pobre isso que a gente tem também tem que começar a trabalhar então acho que a gente ninguém está aqui contra a modernidade mas a modernidade não pode ser em prejuízo do mais humilde entendeu então a gente tem muito trabalho pela frente para fazer tem que ganhar esse embate eu acho que assim não começou aqui mas acho que aqui ela pode estar sendo o grande lançamento entendeu no linguajar futebolístico o grande lançamento que a gente pode estar dando então acho que a gente pode fazer esse trabalho de viajar esse país todo chamar as entidades e o Jaci você continua o mesmo acho que você eu fico assim muito feliz porque a gente tem alguns companheiros nossos que mudou de lado entendeu então você continua o mesmo está no mesmo lado eu acho que é isso mesmo até uma hora que tiver que criticar nós vamos criticar na hora que a gente tiver que elogiar nós vamos ter que elogiar então acho que assim eu acho que o teu papel está cumprindo o seu papel eu acho que os companheiros estão juntos eu acho assim eu fico muito orgulhoso de ter o Júnior que eu vi garoto todo mundo sabe disso que o Júnior eu vi garoto com 17 anos tive que tirar de um torno numa greve na ferrovia para ele ser depois do Sivirino que é meu parceiro que está ali entendeu de longas datas Sivirino ter o Júnior entendeu esse negro com o qual alô ok eu gostaria de fazer apenas duas considerações como moedeiro que sou do chão de fábrica declarar-me surpreendido pela magnitude desse evento eu não esperava que fosse tão profundo tão esclarecedor tão impactante para mim nesse tempo de moeda nesse tempo de sindicato e a segunda consideração é parabenizar os deputados Fábio Ramalho presidente da comissão de legislação participativa o deputado Glauber Braga relator da sugestão 29 de 2015 nosso presidente Aloysio meus parabéns pela sua liderança pela sua iniciativa e que você possa continuar sempre tranquilo fazendo o seu trabalho na certeza de que tem buscado o melhor para nós também agradecer parabenizar nosso presidente senhor Maurício Visconte Luz presidente da Casa da Moeda um prazer pela oportunidade de participar desse evento junto com o senhor Roberto Alfredo nosso diretor Paulo Ricardo também nosso diretor Alexander Ivanov de Barros delegado federal muito boa palestra muito esclarecedora também o senhor Jacir e o senhor Jacques Maurício Ferreira Veloso de Mello representante do conselho federal da OAB estar entre essas pessoas representantes da nossa sociedade do legislativo nossos colegas de trabalho aos quais também quero agradecer os moedeiros e moedeiras pela agradável companhia e pode contar conosco em outras oportunidades como essa de estar buscando melhoria para a nossa empresa igual nós somos apaixonados Casa da Moeda obrigado obrigado meu senhor Ailton Casa da Moeda cadê o Ailton boa tarde a minha preocupação sobre esse meio circulante eu vi uma matéria poucos dias atrás sabendo que virei a esse seminário eu vi essa matéria falando sobre uma faculdade federal na Bahia que ela desenvolveu um meio circulante próprio a pedido de um estado esse estado seria do Amazonas ou Acre se eu não me engano e essa moeda se chama gostoso né um estado com 3 milhões e poucos de habitantes com um meio próprio de circulação esse meio circulante próprio também nos preocupa porque são menos 3 milhões e poucos de habitantes que vão deixar de circular o nosso dinheiro e também uma preocupação também para a polícia federal isso não não seria seu delegado era só isso a minha preocupação obrigado Ailton registrar também a presença do deputado Marquezine que está aqui também presente passando aqui pela nossa audiência Rafael de Almeida Casa da Moeda por favor Rafael boa tarde quero agradecer aos palestrantes que foi muito esclarecedor essa palestra e eu gostaria muito nós creio eu que todos os moedeiros esperamos uma resposta sobre essa pauta dos órgãos competentes dentro do contexto também foi posto que falou sobre segurança falou sobre sobre meio circulante que sobre esse nicho que os banqueiros agora estão pegando firme que é o uso de cartões inclusive o banco do Brasil há cerca de um mês lançou uma promoção incentivando as pessoas a comprarem com o cartão e concorre ao prêmio a um prêmio né pela gastando a cada 10 reais em compra concorre a um prêmio né que esse prêmio é muito difícil da pessoa ganhar esses prêmios que bancos sorteiam aí mais fácil que na Mega Sena né a probabilidade é muito maior e quanto a tarifa bancária né o representante do Banco do Brasil falou também os bancos eles pagam aos funcionários 90% dos funcionários o salário deles é pago só com as tarifas bancárias então quer dizer esse incentivo de do cidadão usar o cartão isso aí só beneficia os banqueiros e não a nós essa é a minha posição obrigado Rafael Pedro Filho boa tarde boa tarde eu sou imprensor queria dizer pra vocês que estou maravilhado com essa discussão uma discussão que como eu entrei nesse ramo com 15 anos de idade nessa área gráfica causa em mim essa paixão sou apaixonado por impressão estou na Casa da Moeda há 14 anos e eu ouvi uma coisa aqui hoje que eu acho que eu deveria fazer a minha colocação porque a gente ouviu a respeito da falsificação e falou que o problema é o dinheiro o problema não é o dinheiro o problema é o monopólio da informação tecnológica agregada ao dinheiro o nosso povo gosta do que a gente faz que é o dinheiro mas não conhece o dinheiro lamentavelmente se você perguntar a uma menina que trabalha no caixa de mercado que lida com dinheiro constantemente perguntar três itens de segurança ela não sabe e o mais crítico é que quando ela vai examinar aquela nota ela tem que se esconder pra poder verificar pra não criar constandimento pra mim que estou entregando como é que ela vai verificar os itens se ela tem que esconder pra não criar constandimento eu fico chocado com essa questão porque eu acho que deveria haver uma campanha pra tornar mais explícitos aspectos de segurança do nosso dinheiro porque o povo não conhece o povo quer saber mais daquilo que a casa da moeda faz e aliás poucos sabem quem somos nós que fazemos o dinheiro eles pensam que são banco central eu acho que deveria ter mais informação quanto a isso recentemente eu tive a oportunidade de ir na Expo a maior feira da América Latina e fui pegar o avião no aeroporto quando cheguei lá queria comprar uma água a água custava três reais caríssimo né gente três reais e eu peguei os cinco pra pagar a água a menina virou pra mim e falou assim o senhor não tem cartão de débito e eu falei não, não tem eu tenho cinco reais pra comprar água ela falou pois é eu não posso lhe vender porque eu não tenho troco tudo bem imaginei deve ser coincidência eu me dirigi a um outro local pra comprar minha água cheguei lá surpreendentemente o senhor tem cartão de débito e eu disse não quanto é água três reais eu falei eu tenho cinco pois é eu não tenho troco eu saí do aeroporto com uma sede danada porque ninguém queria me vender a água talvez acredito eu pela tamanho pela discussão que teve aqui a minha sede hoje passou porque eu saí saí eu de lá completamente frustrado chocado por estar cumprindo uma exigência legal de ter o dinheiro e não poder comprar e eu penso o seguinte assim como a língua portuguesa ela se interessa somente na comunicação ninguém está preocupado na sofisticação da linguagem se você sabe falar bonito ou falar difícil ninguém está preocupado com isso o que é importante na linguagem é a comunicação no sistema financeiro onde você quer comprar e outro precisa vender o que é importante e mais eficiente é o dinheiro porque se você chega no lugar não tem internet o dinheiro resolve então na minha opinião na minha opinião a maneira mais eficaz da gente conseguir manter essa comunicação financeira é através do nosso meio circulante que é o dinheiro continua sendo no Brasil um país que tem uma deficiência de internet muito ruim para alguns lugares que você viaja se você não levar dinheiro você não compra isso é uma situação real então eu gostaria de chamar os senhores a atenção sobre essas questões e acho que posso falar como todo funcionário que tem orgulho daquilo que faz a nossa cédula tem muita tecnologia e eu acho que ela precisa ser mais explorada no âmbito do esclarecimento e da informação ao nosso povo que merece respeito obrigado muito bem Pedro muito bom